Aqui tem descanso! Gira, gira com animação Gira, gira todo dia Gira, gira com alegria! Rock'n'Roll pé no chão Rock'n'Roll mexe de montão Rock'n'Roll dance comigo Rock'n'Roll dance bonito! Rock'n'Roll dance Rock'n'Roll dance Rock'n'Roll dance Rock'n'Roll dance Dance com batida embaixo em cima Dance com batida gira gira Dance com batida de lado a lado Dance com batida bem animado Rock'n'Roll do rio quebrado Abra os olhos acordado Tchá, 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 é bom brincar Dança até a noite acabar Essa dança é bem bonita Vem dançar nessa batida Um, dois, três, rei, rei, rei Quatro, cinco, seis Uhul! Uhul! Papai dedo, papai dedo, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Bebe dedo, bebe dedo, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Cinco rãs com muitas plantas, santam no tronco famintas Comem insetos saborosos Uma pulou na lagoa, a água estava muito boa Então restaram apenas quatro rãs Quatro rãs com muitas plantas, santam no tronco famintas Comem insetos saborosos Uma pulou na lagoa, a água estava muito boa Então restaram apenas três rãs Três rãs com muitas plantas, santam no tronco famintas Comem insetos saborosos Nhoque, nhoque! Uma pulou na lagoa, a água estava muito boa Então restaram apenas duas rãs Três rãs com muitas plantas, santam no tronco famintas Comem insetos saborosos Nhoque, nhoque! Uma pulou na lagoa, a água estava muito boa Então restou apenas uma rã Uma rã com muitas pintas Entra num tronco faminta Come insetos saborosos Ela pulou na lagoa A água estava muito boa Então não restou nenhuma rã Lá na Bahia Não se esqueciam Voltar pra casa Não tentaria Mas se eu voltar Minha amada fala Você já viu um gato? Miau! Usando chapéu? Rosa! Lá na Bahia Lá na Bahia Maçãs cresciam Voltar pra casa Não tentaria Mas se eu voltar Minha amada fala Minha amada fala Chega por hoje Tchau! Tchau! Cinco monstrinhos se escondem sobre a cama Um deles fugiu e bateram a cabeça Mamu chamou o Luke E o Luke falou Não há moncinhos se escondem sobre a cama Quatro moncinhos se escondem sobre a cama Um deles fugiu e bateram a cabeça Mamu chamou o Luke E o Luke falou Não há moncinhos se escondendo sobre a cama Três moncinhos se escondem sobre a cama Três moncinhos se escondem sobre a cama Um deles fugiu e bateram a cabeça Mamu chamou o Luke E o Luke falou Não há moncinhos se escondendo sobre a cama Dois moncinhos se escondem sobre a cama Dois moncinhos se escondem sobre a cama Um deles fugiu e bateram a cabeça Mamu chamou o Luke E o Luke falou Não há moncinhos se escondendo sobre a cama Um monstrinho se esconde sob a cama Ele fugiu e bateu a cabeça Momo chamou o Luke e o Luke falou Não há monstinho se escondendo sob a cama Nenhum monstrinho se esconde sob a cama Ninguém fugiu e bateu a cabeça Momo chamou o Luke e o Luke falou Ah não! Os monstinhos estão ali! Esqueça o que eu disse! Cereia vermelha, Cereia vermelha, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Cereia amarela, Cereia amarela, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Cereia azul, Cereia azul, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Cereia verde, Cereia verde, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Cereia verde, Cereia verde, onde está? Cereia roxa, Cereia roxa, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Cereia verde, Cereia verde, onde está? Cereia verde, onde sim? Cereia verde, onde está? Marga um gorra, vou brincar Sobre e desce sem parar Não esqueça do gira-gira Que gira-gira, hein? Gira! Agora é três do balanço Vai ver, eu não me canso No escorregador brincar Prontos? Vamos lá! Nas agolas me pendurar Vou longe sem parar Joga a bola e defende Cuidado, sai da frente! Queria ficar e brincar Junto sem parar Esta tarde tenho que ir Amanhã voltamos aqui Tchau, tchau! Oi, Mumu Oi, Luque Vamos cantar a canção das formas Você topa? Vem comigo Cantar a canção das formas Segue três lados iguais O que eles formam? Triângulo tem três lados Como a fatia deste bolo Pegue quatro lados iguais O que eles mostram? Quadrado tem outros lados Como dar de uma janela Pegue um O ou um zero O que ele é agora? Um ciclo, uma roda Ela gira, gira e gira Pegue outros quatro Curto e longo Cante um pouco mais Retângulo Decado Ter veio uma porta Oi, Kent Oi, Tim Vamos cantar a canção das formas Você topa? Vem comigo E cante a canção das formas Círculo Quadrado Triângulo Retângulo Formas legais Em todo lugar Pra meninos e meninas Sou o Luque Sou o Mumu Vamos cantar a canção das formas Junte-se a nós Vem com a gente Cante junto a canção das formas Círculo Quadrado Triângulo Retângulo Quero digitar a canção das formas Cinco dinossauros pulavam no colchão Um caiu de cabeça no chão Papai chamou o médico que disse Então Chega de dinossauros pulando no colchão Quatro dinossauros pisavam no colchão Um caiu de cabeça no chão